Salve corredores, tudo bem? Tudo bem? Ué Dá licença Pera aí que o Silvio já volta Você deve estar se perguntando assim Pô, mas o que esses dois estão fazendo junto, cara? Silvio Boy, Programa Quilometragem E o Gustavo do Programa Fôlego Meu amigo, nós temos algo muito bacana pra anunciar pra vocês Eu vou deixar o Silvio falar Mas... Deve deixar o Silvio falar Silvio, fala aí, vem cá Pra quem não me conhece Meu nome é Silvio Boy Eu sou do Programa Quilometragem E mais uma vez Vamos fazer uma gravação em conjunto com o Programa Fôlego Já fizemos a nossa participação em março no Xterra E agora, pra quem gostou Deu lá o seu likezinho e o seu joinha Vamos fazer de novo uma participação no Programa Fôlego E dessa vez, convido a você Capixaba Galera de Vitória e Vila Velha no Espírito Santo Vamos participar das 10 milhas da prova da Garoto A 28ª edição da prova É, sem dúvida A corrida mais gostosa do Brasil Então, você que acompanha tanto o Programa Quilometragem Quanto o Programa Fôlego Já se inscreve nos dois canais Acompanhe nas redes sociais Que estaremos gravando tudo nos dias 2 e 3 de setembro Dicas importantes Pontos bacanas, históricos das duas cidades Onde vai passar a prova Pra poder manter o programa lá no alto, né? Então, meus amigos Acompanhe os dois canais Vamos fazer muita bagunça lá Já sei que nós vamos encontrar Com o Marcel do Mania de Corrida Meu amigo Daniel Buquerque do Canal Vem Correndo Que é do Vitória Daniel, tô contando com você, hein? Enfim Vamos fazer muita bagunça Então, meus amigos Nos dias 2 e 3 de setembro Estarei vestindo, ó A camisa do Programa Fôlego Mais uma vez Pra levar pra vocês Tudo o que vai acontecer Nas 10 milhas da Garoto Prova mais gostosa do Brasil A prova só chega na fábrica de chocolates, garoto Não pode ser ruim, né? Então, aguardo vocês Nos dias 2 e 3 de setembro Em Vitória, em Vila Velha, no Espírito Santo Pra fazer aquela bagunça E aparecer no vídeo do Programa Fôlego E no Programa Kilometragem, tá certo? Vai daí, Gustavão! Muito bem, você já entendeu, né, cara? Pô, mais uma vez Eu vou ser convidado Para as 10 milhas da Garoto E não vou poder correr Eu só vou contar uma coisinha, cara Todo ano eu recebo convite Para participar das 10 milhas da Garoto E, bicho, eu sou chocólatra, mano Tipo, eu sou vidrado em chocolate, velho E eu nunca consegui correr essa prova Seja porque eu estou numa correria de trabalho em algum lugar Ou então viajando para o Fôlego em algum outro lugar E é a mesma coisa que vai acontecer agora Infelizmente eu não vou estar aqui Para executar essa cobertura Ainda bem, cara, que a gente cria elos E cria amizades, cara Desse universo da comunicação Da informação da corrida, cara E um dos amigos que eu fiz nesse período Nesse tempo de Programa Fôlego Foi o Silvio Boya do Programa Kilometragem E que vai ser o parceiro de cobertura Nessa empreitada, cara Que vai unir os dois canais Então se você é um corredor Que mora em Vila Velha, em Vitória E vai participar das 10 milhas da Garoto O Silvio vai estar aí, cara Ele vai fazer a cobertura Essa cobertura que ele fizer Vai estar no Programa Kilometragem E também vai estar no Programa Fôlego, cara O Silvio vai quebrar meu galho E vai comer chocolate por mim, velho Mas acima de tudo vai mostrar os encantos Dessa região de Vila Velha, de Vitória Que é uma das regiões mais bacanas do Brasil Litoral incrível, do Espírito Santo Que eu, infelizmente, ainda não tive a chance De mostrar pelo Programa Fôlego Mas ainda bem que eu tenho um brother Que nem o Silvio e ele mostra pra mim Camarada, vai ser uma grande cobertura, cara Porque nós estamos falando de uma das provas Mais tradicionais do circuito de corrida do Brasil São 11 mil atletas participando das 10 milhas da Garoto 1500 crianças, cara Tem a Corrida da Garotada Que são 1500 crianças É muita criança, cara É muito legal Provavelmente teremos imagens incríveis E certamente Conhecendo o Silvio como eu conheço Ele vai fazer muitos amigos Vai pegar interação do público De todo mundo Então se você vai correr a prova Dá um alô pra câmera do Silvio Pra você aparecer no Quilometragem E no Programa Fôlego Vai ser muito bacana Contar com a sua participação Beleza, gente? Eu sei que vai ter gente lá Mania de Corrida Vai ter gente de outros canais Etc Pô, vamos fazer um balaia de gato E oferecer aí uma cobertura conjunta Fôlego Barra Quilometragem Silvio, muito obrigado, velho Obrigado pela parceria Depois eu te trago de volta Enquanto você fica aí Valeu, meu camarada Então não se esqueça, cara Dias 2 e 3 de setembro 10 milhas da Garoto Participe Dê um alô e apareça nos dois programas, cara No Programa Quilometragem E no Programa Fôlego Valeu, meu camarada Grande abraço pra você Até a próxima Tchau